O que é isso? Bem sucedido Não teve nenhum refém e nem usar um explosivo Apenas um Robin Hood foi que cê deu a ideia Quis tirar todos do sufoco e que vencesse a favela O que é isso? Bem sucedido Não teve nenhum refém e nem usar um explosivo Apenas um Robin Hood foi que cê deu a ideia Quis tirar todos do sufoco e que vencesse a favela Hoje agradeço a Deus, cê deu saúde e dinheiro Por me livrar de todo o mal desse Brasil inteiro Sempre sonhei com isso, talvez seja o início De uma nova era, quem sabe pós-político Isso não é à toa, muito menos lorota Foi uma vaga de escape, saí daquela bosta Era noite de Natal, o peru era principal Ninguém notava nós O coralão foi pra pista, o som é de terrorista Não teve pra ninguém, fim de ano se aproxima Vou viajar com a família, gastar só mais de cem Esse é o DJ RB, brabo do brabo Que assaltamento foi esse? Que isso? Bem sucedido Não teve nenhum refém e nem usar um explosivo Apenas um Robin Hood foi que cê deu a ideia Quis tirar todos do sufoco e que vencesse a favela Que assaltamento foi esse? Que isso? Bem sucedido Não teve nenhum refém e nem usar um explosivo Apenas um Robin Hood foi que cê deu a ideia Quis tirar todos do sufoco e que vencesse a favela Hoje agradeço a Deus, cê deu saúde e dinheiro Por me livrar de todo o mal, desse Brasil inteiro Sempre sonhei com isso, talvez seja o início De uma nova era Quem sabe pós-político Isso não é a doa, muito menos lorota Foi uma vaga de escape, saí daquela bosta Era noite de Natal, o peru era principal Ninguém notava nós O coralão foi pra pista, o som é de terrorista Não teve pra ninguém, fim de ano se aproxima Vou viajar com a família, gastar só mais de cem Saia de cem Esse é o DJ RB, brabo do brabo, faz Gente, calma, calma, calma nels, calma Essa é mais uma da quality design, tá? Os melhores liriques estamos aqui Deus me livre Socorro